que simplifica tanto a felicidade como a Bíblia. A Bíblia na verdade é a única literatura que tem a coragem de simplificar a felicidade dizendo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Preparamos para você um ebook com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este ebook pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Todas as vezes que você for falar de felicidade em qualquer ambiente filosófico, em qualquer outro ambiente, sempre uma infinidade de variáveis vão estar envolvidas tentando explicar a você o que você precisa para ser feliz e pasme você, fica algo praticamente impossível. Então a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse vai ser feliz. Só que eu preciso te explicar algumas coisas em torno da felicidade. Primeiro é legal você saber a diferença de felicidade e alegria. Se você não souber isso, você pode confundir uma pessoa alegre com uma feliz e uma pessoa triste com uma infeliz. Alegria tem a ver com informações e acontecimentos superficiais e periféricos, aquilo que está ao seu redor. Dependendo das notícias que você recebe, do momento em que você recebe, isso te traz alegria ou tristeza. Você levanta de manhã, se depara com o sorriso de seu filho, de seu neto, aquilo te traz uma alegria extraordinária. Você então recebe logo depois de colocar seu filho para a escola a notícia de que sua mãe teve um mau súbito, ela passou mal e foi para o poço de saúde. E aí aquela alegria dá lugar à tristeza, à apreensão, à sensação de que você pode perder alguém que você ama e você sai dirigindo, chorando, no telefone, conversando. E quando você chega no hospital, sua mãe já está na recepção. Foi apenas uma queda de pressão, lá vai a tristeza e embora. E volta de novo a alegria. Quando o assunto é felicidade, a felicidade é um pouco mais demorada. Ela tem a ver com decisões mais assertivas de médio e longo prazo. Ela não chega com tanta facilidade, que é alegria. Às vezes você pode ver uma pessoa feliz, porém triste, chorando a perda de um ente querido, a dor de uma notícia ruim, mas ela é feliz em sua essência. Ela só está vivendo um período de tristeza. Às vezes também você vê pessoas extremamente alegres, mas quando você vai conversar com ela de perto, você descobre que há muita tristeza, mágoa, ressentimento, muita coisa dentro do coração dessa pessoa. Então cuidado para você não confundir alegria com felicidade. Felicidade tem a ver, por exemplo, com a boa escolha de seus amigos, boas escolhas profissionais, escolher um bom casamento. É, eu vou falar disso num determinado momento. Para te atentar, te alertar, porque é uma das áreas que contribui muito para a felicidade ou infelicidade. Entendeu? Porque são 7,8 bilhões de pessoas na Terra. E tu só pode escolher. E presta atenção, depois que você escolhe uma, você eliminou todas as outras. A possibilidade de errar é grande. Por isso que você fala, pastor, quando alguém fala que acertou, eu fico chocado. Falei, nossa, que sorte. Porque eu não consegui acertar, eu errei. Só que eu consegui transformar a pessoa errada na pessoa certa. Com maturidade, entendeu? Aliás, se você achar a pessoa certa, é melhor deixar ela em paz. Para não fazer ela sofrer. Tá bom? Então a diferença está aí. Alegria e tristeza. Alegria e felicidade. Certo? Tristeza e infelicidade. Felicidade. Um tem a ver com sentimentos superficiais, periféricos. Já a felicidade tem a ver com sentimentos, emoções e escolhas bem internas, bem pautadas, bem fundamentadas. E aí você vai viver uma vida mais suave. Tá certo? Segunda coisa que eu preciso que você entenda. Essas questões de alegrias e de complementos, Cujas quais nós estamos atrás, elas são altamente personalizadas. O que satisfaz uma pessoa pode não ter nada de valor para a outra. Às vezes você fala assim, Ai, o meu sonho é uma casa de praia. Eu gosto de sol, areia, o barulho do mar. Sim, o vento. O outro fala, não, marizia, areia cola na gente, parece um bifo milanesa. Uma ventaninha que não deixa nada arrumado. Aí o outro pensa, eu gosto de uma casa de campo. É, verde, fresco. É, ou não é? Silêncio. O outro pensa, perereca, cobra, sapo, moriçoca. Ou seja, o que pode fazer uma pessoa? A LEC pode fazer uma tristeza tão grande para a outra, que é algo terrível. Então é importante primeiro você entender o que é um ser humano. Se você entender isso, porque preste atenção, nós fomos criados por Deus para viver em sociedade, para viver com gente, 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 entendeu? Que tipo de gente? Todo tipo de gente. Você tem que aprender. Só o cunhado, esposa, filho, vizinho, chefe, colaborador. Você tem que aprender a viver com gente. Só que muitas pessoas têm dificuldade disso. E aí começa a botar bicho no lugar de gente. Oh, bicho é uma bênção. Sim ou não? Sim. Mas é bicho. O dia que você achar que um bicho parece com gente, é porque você está parecendo com bicho. Porque bicho tem pelo. Bicho é bicho. E pior, tem gente que está numa solidão tão grande que está botando o nome de gente em bicho para parecer que tem gente dentro de casa. Como é que é o nome do cachorro, João? Ô, João! Vem aqui, João! Aí vem o João. Uau, 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 uau! A gata chama Antônia. O passarinho chama Gustavo. É, e pior, sabe que a maior parada de tudo isso é que eles falam assim para mim, pastor, o senhor não está entendendo. Meu cachorro só falta... Ah, uma diferença tão pequena para o ser humano, não é ou não é? Aliás, a minha pergunta, será que você não se dá bem com ele e gosta exatamente porque ele não fala? Pensa um cachorro que falava... Essa água está quente. Quero trocar a ração. Chegou tarde, tomou molhado. E cachorro ainda dá para viver, mas gato, não. Ah, não, não leva mal, não. Gato gosta de gente, não. Gosta, não. O gato é um bicho, assim, individualista. Cachorro se abre a porta, ele sai. Gato se abre a porta, ele olha para tu. O carinho que o gato faz no pé da mesa, faz na sua perna. Você conhece um gato que morreu no assalto? Não. Porque o gato não defende nada. Ladrão chega, ele levanta as partes, diz, não é nada meu. Se puder deixar o saco. E o cachorro já foi dessa para melhor. É assim que funciona. Então, por favor, se você tem um pet, cuide bem dele. Eu tenho cinco cães, mas é tudo bicho. Não bota... Nossa, fica bonito de camiseta, cachorro. Bota uma coleira em tu. Vai ficar fantástico.